O Filho do Ipirã e as margens clássicas De um povo heróico, grado, retubante E o sol da liberdade em vários fluxos Brilhão do céu da pátria nesse instante Se o Senhor, essa é a vontade Conseguimos conquistar com o braço forte Entre o seu, com a liberdade Desde aqui o nosso tempo